Hoje, o PCN Play vai trazer você para uma viagem massa para conhecer a história do Campina Grande aqui no Museu Digital. Aqui na entrada, essa videoarte dirigida pelo cineasta Elton Paulino recepciona os visitantes com imagens dos tropeiros chegando à Campina Grande. Essa é uma parte muito massa do museu. Aqui dá para responder várias perguntas em um joguinho super divertido e a aprender sobre a história e a economia do Campina Grande. Já nessa outra parte, a gente tem contato com os chamados signos do moderno. É uma história fragmentada sobre quem fez e o que fez, a história dos transportes, arquitetura, comunicação e muitas outras coisas sobre a nossa cidade. A gente está dentro de uma experiência massa, totalmente diferente. É uma experiência de realidade virtual. Para você saber o que é que eu estou assistindo, tem que colocar esse óculos aqui. Mas vou dar uma dica, hein? É um forrozinho do bom. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Campina Grande dando apenas um passo nesse mapa digital. Nessa parte, a gente conhece aqueles campinenses que foram adotados pela cidade. Eu vou tocar aqui na doutora Adriana Mello. A gente termina esse passeio se reapaixonando pela nossa cidade. Aqui na sala de processão, passa um filme para você amar ainda mais essa Campina Grande, cidade da inovação.